Não deixa o like no meu canal Esqueci que eu não tô no YouTube E aí chat, vou fazer uma pergunta meio íntima pra vocês Mas Fazer uma pergunta meio íntima pro meu chat, véi Se o meu celular abre Chat, eu gosto Vou fazer uma pergunta meio íntima pra vocês Você gosta de chupar cacete Deixa eu ver aqui um carro GTR Que GTR, mano? Comprar o meu carro original Original CJ Será que tem ele aqui na cidade? Deixa eu ver Acho que nem tem mais Assim Eu tava testando vocês, boy Eu tava testando Aqui, ó É esse carro aqui mesmo que eu vou comprar Comprar agora 5 mil Mano, eu vou comprar esse carro, juro, juro Aí, pode me dar 25 mil? O quê? Você pode me dar 25 mil? Vamos ali no banco que eu vou sacar Eu vou sacar ali um carro Eu vou comprar meu carro Toma aqui, segura aqui Você tem 25 na mão? Você tem 25 mil reais na mão? Não, se tu tiver 25 mil na mão, irmão Você tá vivendo Não, o Anos Preto a gente comprou pela piada, velho E até hoje tá lá Na minha garagem aquela merda Mano, você consegue Você tava com 25 mil na mão? Oi? Não acredito, velho Eu trabalho pra isso, né, pô? Humilde, velho Caralho, que cara humilde, velho Aí, rapaziada Se ele soubesse que a cidade vai wipar daqui uma semana Ele me dava todo o dinheiro dele Comprar Comprar Pronto Comprei Mano, eu queria vender muito esse carro Ó, vendi Ô, aonde... Aonde... Não, o wipe daqui uma semana é meme, mano Oi? Todo mundo fala isso Vem cá, é... Me leva lá na garagem pra você ver meu carro novo Graças às suas economias Obrigado, velho Economia não Isso aqui foi meu trabalho, pô Vamos aí Vai, já entra no carro aí Vai Porra, mano Para de trancar essa merda, velho Porra Caralho, velho Para de trancar essa merda, cara Abre essa porra Eu tô ficando nervoso Chutado Vai, abre aí agora Porra Porra Abre Bigado, leve rola Abre Agora foi Ó, sabia que eu sei falar a língua do Harry Potter? A de cobra? Ah, tu fala a língua da de cobra? Falo Bota esse mangueirão aí pra fora aí Pra ver se eu não converso com ele Tô brincando Eu sei falar, ó Cirol Moleque, tu vai ficar de cara com o meu carro novo, mano Isso sim é estilo de verdade Ó, você cala a sua boca Se eu voltar que você estiver aqui É guerra Ela da puta Desculpa, mano Ó, a moça buzinando pra mim Eu tô falando Eu tô sendo assediado, velho Tô falando pra vocês, rapaziada Depois que eu virei mendigo Eu tô sendo assediado, velho Todo lugar que eu vou As moças buzina pra mim Isso não é ideia não, boy Ó ele aí, galera Mano, o rabo, velho Caralho, isso foi o olho gordo do chat, velho Mano, se eu pegar esse carro de novo e crachar Eu juro pra você, velho Eu desisto desse carro, velho Eu não ando mais que esse carro, velho Eu até esqueci o que eu tava fazendo, velho Você recebeu dois milhões de reais? Quê? Como assim eu recebi dois milhões de reais? Uau, VDM Pera aí Galera, eu acabei de receber dois milhões Quê? Transferência Ai, pai O quê? Ai, Nobru O que é isso? Ela me mandou dois milhões Quê? Foi um massinho Não, foi Foi? Transferência Onde é que eu olho aqui? Nossa, velho Olha esse gráfico chat Ó A foto do Boltz do nada Espera É tu, meu pai Beijo, tá? Amanhã me pega pra gente Bater um sarro Depois do colé Ô, meu querido Ô, velho Eu não queria ser mal educado com você, não Mas eu acabei de chegar na cidade, meu lindo Meu nome é Carl Johnson Eu não sei o nome do seu pai, velho Mas assim Eu nem sei que diabo é bater um saco, velho Pra você ter noção Né? E Da onde eu vim Bater um saco Significa outra coisa Uma bagulha Muita maldade Que não se faz com pai e filho Tá bom? Eu não sei o que que Você e seu pai Andam fazendo Bater no saco Um com o outro Mas isso é bem errado, viu? Inclusive É Eu não sou seu pai não, meu filho Sou não Desculpa, viu? Você engana isso aí Essa loucura Do nada Bater um saco Você Você quer Você pode não me conhecer Mas mandei dois cacá pra você Você tem cara de duro Não Cara, você Me conhece Me conhece Da onde? Eu vou ligar pra Mano, olha esse